Você já teve a sensação de quanto mais ansioso, ansiosa você fica para que algo aconteça, mas aquilo não acontece? Pois é, isso é o chamado efeito xenão quântico. Os cientistas, investigando materiais radioativos, eles quiseram identificar como a radiação acontecia. E quando eles observavam, a radiação não acontecia, como se o estado fosse congelado, ou seja, era colapsado no estado anterior. E isso acontece também quando nós desejamos algo e ficamos preocupados, ansiosos, ansiosas, no estado de carência, no estado de escassez, vibrando exatamente naquilo que a gente não quer. E aí aquela coisa não acontece porque você está congelando essa realidade. Isso é um dos motivos pelos quais as pessoas não conseguem aplicar a lei da atração. Eu convido você exatamente a acompanhar o nosso mini curso, onde eu vou dar dicas explícitas e claras para você aplicar a lei da atração. E para que você possa se livrar do efeito xenão e manifestar de fato o que você quer na sua vida.